Olá pessoal, bem-vindos ao Fashion Decorantia, eu sou a Miss de Carly e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu cubro as minhas olheiras, tá? Eu tenho as olheiras bem amarronsadas, bem fortes, de genética, já fui ver várias vezes na dermatologista o que eu posso fazer pra tirar elas, né? Mas elas não tem como sumir mesmo por conta da minha genética, então eu aprendi alguns truques, desde que eu aprendi esses truques eu não tenho mais problema de autoconfiança, né? Porque essas olheiras me tiravam muito a minha autoestima, a minha autoconfiança e hoje em dia eu não tenho problema escondê-las, né? Sabendo usar os produtos certos e também sabendo as técnicas, dá muito bem pra fazer uma maquiagem e sair super confiante Então é isso aí pessoal, espero que vocês gostem e bora lá ver como é que eu fiz pra esconder essas terríveis olheiras Bom pessoal, então vamos começar, eu começo hidratando abaixo dos meus olhos com esse produto da La Roche-Posay, o nome dele é Pigmenta Clare Então o primeiro passo é hidratar abaixo dos meus olhos, eu uso esse porque ele já dá uma iluminada, já dá uma clareada e ele pode ser passado antes de maquiagem, tá? Eu também trato as minhas olheiras com um produto específico pra olheiras da Mary Kay, antes de dormir, tá? Que daí ele tem os componentes que não pode, você não pode pegar sol com ele E esse daí não, esse daí você pode passar e fazer uma maquiagem em cima, então ele acaba sendo que nem um hidratante e já dá uma bela de uma iluminada Abaixo dos meus olhos, como vocês podem ver aí, não sei se vocês conseguem perceber, já tá bem iluminado abaixo dos olhos Depois eu vou passar o corretivo da Mary Kay, tá? Tem que ser um corretivo amarelo pra mim, porque as minhas olheiras são amarronzadas Então quem tem a olheira amarronzada vai usar um corretivo amarelo pra camuflar E eu uso esse pincel de corretivo pequeno E eu vou passar só onde tá o marrom da minha olheira, tá? Só pra camuflar E eu vou passando bem pouquinho, porque esse corretivo ele é super pigmentado Ok? Então eu vou passando de pouquinho em pouquinho com esse pincel E depois eu venho com um outro pincel mais fofão Tá? Esse pincel ele é de esfumar da Real Techniques É legal dar umas batidinhas, esfumar ele dando batidinhas Eu poderia esfumar com o dedo também, mas o dedo ele absorve muito o produto Esse pincel não absorve tanto, ok? E esse corretivo da Mary Kay, ele já é mate E isso é ótimo Só ele já dá uma grande diferença, tá gente? Principalmente pra quem tem olheira amarronzada e tal Eu passo na pálpebra também, ó lá E esse corretivo amarelo, qualquer corretivo amarelo que você tiver já vai dar uma grande diferença Esse daí ele é de alta cobertura e de longa duração, tá? Então ele vai durar bastante E ele vai cobrir totalmente, camuflar totalmente a olheira Então aí eu já dei a camuflada Agora eu vou pegar o CC Cream Agora é parte da base, né? Então se você for passar a base Vai pra sua base Eu tô usando o CC Cream da Mary Kay, na cor Very Light Eu adoro esse CC Cream, tem uma cobertura leve Mas tem hidratante nele, tem vitaminas, tem FPS E aí eu vou usar um pincel Kabuki Pra esfumar, né? Pra espalhar o CC Cream Na parte da olheira você não pode arrastar Ok? Nunca arraste o produto na parte da olheira Senão vai tirar o corretivo que a gente já passou Ok? Então eu vou dando batidinhas ali na parte da olheira E no resto do osso você pode dar aquela polida arrastando em formato circular Eu só tô passando aí na metade do meu rosto Pra vocês terem uma noção da diferença que dá Ok? A pele fica bem iluminada assim no começo Depois ele dá uma sentada, demora um pouco pra secar Na parte da olheira agora e no resto do rosto Eu tô dando mais uma sentada com uma esponjinha Seca mesmo, tá? Pra tirar o excesso Então olha como já deu uma grande diferença de um lado pro outro Na parte da olheira, né? E agora eu vou passar um corretivo do tom da tua pele Eu tô usando o Beige 1 da Mary Kay Da linha antiga dos corretivos E aí eu vou passar não só na parte do marrom da minha olheira E sim um pouco abaixo também Eu começo passando no canto interno Com esse pincelzão de esfumar Tá? E aí eu arrasto pra baixo também Formando aquele triângulo invertido Que já vai me dar uma iluminação também Já vai dar uma iluminada no meu rosto Então ó, com batidinhas Com bastante paciência E olha só Como já deu uma grande diferença Ok? Agora o quarto passo vai ser matificar Eu não uso pó Nem translúcido, nem normal Eu uso essas duas sombrinhas aí A White e a Cream É uma sombrinha branca e uma sombrinha creme Bem clarinhas Eu vou usar elas com esse mesmo pincel dando batidinhas Pra matificar Por que que eu uso sombra? Eu acho que a sombra ela dá mais cobertura ainda Tá? Se fosse um pó translúcido Não ia me dar cobertura nenhuma Então eu gosto dessa cobertura a mais Com pó E aí uso essas sombrinhas Que eu acho que dá super certo Pro tom da minha pele E matifica bem ali Dá uma iluminada bonita Eu misturo a branca com a creme E esse é o resultado final Agora com a pele pronta Com tudo pronto Passei o bronzer da Mary Kay E o blush também Só pra finalizar E embaixo dos olhos ficou mais iluminada Porque é assim que eu gosto mesmo Mas olha só Como já deu uma grande Grande diferença, né? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham aprendido Algum truque Né? Não deixa de curtir o vídeo Comentar aí embaixo Se você já testou Um desses truques E até o próximo vídeo Tchau, tchau